Olá, príncipes e princesas! Tudo bem com vocês? Então, hoje é o meu primeiro vídeo e eu vim explicar pra vocês como que é a minha história com o YouTube, com receita e tudo mais. Eu tô mentindo, mas ao longo do tempo eu vou se soltando mais. E eu tô de férias, então eu tô bem feliz. Então, se vocês devem ver, eu sou o meu. Bom, essa história assim que eu comecei a gostar muito, 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 muito de YouTube em 2012, em 2013, entre isso daí, tá? Eu comecei a gostar muito, muito, muito no YouTube e eu gostei. E eu, tipo, não o que eu pensei, é como que eu posso falar. Eu, tipo, não o que eu pensei entre um canal no YouTube em 2015. Em 2015 eu comecei a gostar bastante. Eu vi essas coisas assim. E foi esse ano que eu tava conversando, falei várias vezes. E eu fiz esse canal... Não sei que dia. Preciso depois ver. Mas eu gosto muito de maquiagem, dessas coisas. Olha, eu já passei um rímel. Tem vídeos que a maioria dos meus vídeos, se eu botar como perverte mesmo, só com os cílios, que a maioria dos meus vídeos, sim, vai ser de noite. Então, a iluminação não vai ser a mesma, porque eu estou gravando de manhã. Se vocês quiserem que eu faça um tour pelo... outras coisas. Desculpa, pela poteadeira, pelo quarto. Bom, todas as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá? Eu tenho outras, só que eu não vou passar, tá? Bom, terminando. Aí eu resolvi criar um canal. Eu fiz. Eu tenho um canal que é o Mundo Rosa junto com a minha amiga Thaís. Um beijo, Thaís. E eu não apareço lá. E eu tenho uma... Um canal... eu tô esquecendo de tudo, porque eu tô bem nervosa. Eu não sou assim, sabe? Tipo... Olha aí, tudo certinho, com o cabelinho aqui... Não, não sou. Eu sou mais agitável. E tudo mais. Eu não sou assim. Bom, aqui vocês vão... Eu espero que vocês aprendam. Porque o meu primeiro vídeo ficaria um pouquinho. Vocês vão aprender, eu espero, tá? Aqui vocês vão ver maquiagens, tags, desafios... E muitas, muitas, muitas coisas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham um pouco me conhecido, sabe? Ter um pouco de... Como é? Como é? Como é? Como é? Disque é? Dis-po-ni-ba-... Como é? Dis-po-ni-bi-li... Ai, não vou falar isso aí, não. Eu espero que vocês gostem dessa palavra. Disso vai ter playlists e muito mais. Hoje vai ter vários e vários vídeos. E eu vou indicar agora alguns canais. Eu vou indicar pra vocês o canal da minha amiga, que é a Mili Mendonça. Tá? Então vão lá e se inscrevam. O canal... Peraí, deixa eu pegar a folhinha aqui. O canal da... Como é? Da Ana. Que é... Eita, querida. Então vão lá que tá bem legal também. Vão também no canal das minhas outras amigas, que é a amiga sua louca. É a Lara e a Gabi. É uma loira e uma morena, tá? Uma loira de cabelão e uma morena de cabelo cura. Vão no Mundo Rosa também. Se inscrevam. E também vão no último canal, que é o da Thaís Damião, tá? Que é a Thaís, que eu tava falando. A gente vai gravar vários e vários vídeos. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever. Tá? Curtir, compartilhar. E é isso. Um big beijo e tchau, tchau. Tchau.